Oi gente, hoje tem mais um vídeo novo pra vocês. Se vocês gostaram, deixe seu like, comente e bora pro vídeo. Bo-bo-bo-botões? Estávamos esperando por você, Coraline. Por mim? Eu nem sabia que eu tinha outra mãe. É evidente que tem. Todo mundo tem. É sério? Você gosta daqui, não gosta, Coraline? Aham. Você poderia ficar aqui pra sempre, se quisesse. É mesmo? Só tem uma coisinha de nada que precisa fazer. O que é? Pra você, nossa bonequinha. De jeito nenhum! Não vai costurar botões nos meus olhos! Sou Wyby. Wyby Lovat. Wyby? Diminutivo de Wyborn. Então cadê o poço secreto? Se pisar mais forte, vai cair dentro dele. Dizem que ele é tão fundo, que se olhar lá de baixo, consegue ver as estrelas em plena luz do dia. Sabe, eu nunca entrei no Palácio Cor-de-Rosa. Você tá brincando? A vovó me mataria. Ela acha que é perigoso, sei lá. Perigoso? É. Ela tinha uma irmã gêmea. E? Quando eram crianças, a irmã da vovó desapareceu. Ela diz que ela foi roubada. Roubada? Bom, mas o que você acha? Eu... Eu não sei. Talvez só tenha fugido de casa. Wyby! Não deveria ser tão difícil. São só uns simples votos. Com esta mão, eu tomarei o seu vinho. Ah, não. Com esta... Com esta vela, eu... 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 Eu colocarei fogo em sua mãe. Com esta mão... Eu espantarei suas tristezas. Sua taça nunca ficará vazia, pois eu serei o seu vinho. Ah, senhora Everglot? Está encantadora esta noite? O que diz o senhor Everglot? Chamá-lo de pai? Se o senhor insiste, é claro. Com esta vela... Iluminarei seu caminho na escuridão. Com esta aliança... Eu peço a você... Que seja minha. Maurício! Você viu isso? Ele espantou as poças. Ei, Júlia! O que são eles? Eles são o quê? Eles são alienígenas. Alienígenas. Selvagens. Do futuro selvagem. Vieram nos matar. Levanta, Mork. Não fica perto dos pés do rei, tá bom? Estamos escondidos. Silêncio todos. Inclusive eu. Quem fez esse barulho? Ah, fui eu de novo. São selvagens. Hoje vamos morrer. Os pés. Eu falei, falei pra vocês. Falei pra todo mundo. Eu não falei dos meus pés. Eles são só um bando de bocós. Eu não sei. Tem alguma coisa muito suspeita naquele ali com o penteado esquisito. Bobagem, Maurício. Vamos, pessoal. Vamos conhecer os bocós. Dizem que até a pessoa mais orgulhosa pode ser dobrada. Pelo amor. Eu quero ficar com a minha mãe e o meu pai de verdade. Isso lá é jeito de falar com a sua mãe? Você não é minha mãe. Peça desculpas agora, Coraline. Não. Vai ter uma chance. Eu vou contar até três. Um. Dois. Três. O que está fazendo? Isso. Você só vai poder sair quando aprender a ser uma boa filha. Prestem atenção. Eu vou ajudá-los. Só há um meio de conseguir sua preciosa água. Eu, seu amado rei Julian, devo apenas fazer um pequeno sacrifício para meus amigos deuses da água. lá no vulcão. E como isso funciona? Como isso funciona? Ótima pergunta. Jogo meu sacrifício lá no vulcãozinho. Aí os deuses amigos vão comer meu sacrifício. Hum, muito bom. Obrigado pelo sacrifício. Ah, vai, come outro sacrifício. Não, já comi demais hoje. Eu vou ficar muito chateado se você não comer outro. Eu não quero comer outro sacrifício. Me esquece. Olha só pra você, papelioso. Não, já comi demais. Vou engordar. O quê? E vai funcionar? Não. Quer dizer sim? É, me dá uma ajuda aí, Maurício. É, meio a meio.